Hoje eu vou te falar três coisas que te impedem de viajar mais. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e compartilhar pra ajudar mais gente a poder viajar mais nesse mundão. Porque quando a gente viaja mais, as pessoas ficam mais felizes, o mundo fica mais alegre, todo mundo curte. Então, vamos ajudar mais gente a botar o pé na estrada, beleza? Então vamos lá. Número 1. André, eu não tenho dinheiro. É exatamente porque você não tem dinheiro que você precisa aprender a viajar com milhas. Afinal, se você tivesse dinheiro, você ia lá, comprava a passagem e pronto. O problema tá resolvido, né? Então se você não tem dinheiro, você precisa aprender a usar as milhas, né? Afinal, eu viajo muito sem ter que pagar a passagem aérea. E isso já ajuda muito. Então aprenda a viajar com milhas que você vai conseguir viajar muito mais, certo? A número 2. Eu não tenho tempo. Exatamente porque você não tem tempo que você precisa planejar suas viagens. Aliás, a gente fez um vídeo sobre planejamento de viagem, que eu vou deixar até o card aqui, ou aqui, agora não lembro que lado, tá? Que a gente explica como que a gente planeja as nossas viagens, se você pode planejar para 2021 todas as suas viagens. Então planejando, você consegue esse tempo. E se você não viajar agora com seus filhos, eu sei que você vai se arrepender mais pra frente. Porque eles vão crescer, vão virar adolescentes, vão querer viajar com os amigos e nem vão querer mais viajar com a gente. Eu tô torcendo aqui pra que essa fase não demore pra chegar. Mas enquanto isso eu tô aproveitando bastante. A gente tá viajando muito, curtindo muito esse período em família. Tá? E a terceira coisa. Mas, ah, esse negócio de milhas é muito complicado. Será que isso vai funcionar pra mim? Olha, funcionou pra mim, funciona pra minha família. Meus pais aprenderam, tá? Então, não é uma questão de idade também. Eu tenho vários alunos que aprenderam também a viajar com milhas. Uma das minhas alunas, por exemplo, a Cristiane, tem seis filhos. A questão de que eu não tenho tempo. Você acha que você tem mais tempo do que ela ou tem menos tempo do que ela? Seis filhos não é fácil, né? Você sabe como é que é. E ela já foi duas vezes pra Europa utilizando milha. Já tá preparando, a terceira viagem já era pra ter viajado. Na pandemia não deu. Mas tá organizando aí, já tá com milhas prontas pra mais uma viagem. Então, isso funciona. Funciona é só você seguir um método, um passo a passo. Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? E se você tiver qualquer dúvida sobre milhas, pode me mandar. Deixa aqui nos comentários do vídeo. Ou me manda uma mensagem em todas as nossas mídias sociais. Arroba Aziz Abordo. A gente responde, eu respondo você. Tá bom? E eu queria fazer um convite pra você também. Participar da Semana Viagem dos Sonhos. Onde eu vou fazer um passo a passo. Eu vou te ensinar como viajar com milhas e realizar a viagem dos seus sonhos. Tá bom? Isso vai ser de 25... Desculpa, de 19 a 25 de janeiro. As inscrições são gratuitas. São quatro aulas 100% online. 100% gratuitos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se inscreve que eu espero vocês lá. Tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.